JANELA ABERTA Sobre o Mundo Somos uma janela de comunicação aberta. Abre horizontes, põe-nos em contato com o mundo lá fora. É a janela do nosso olhar. JANELA ABERTA Sobre o Mundo É um espaço de informação semanal, com música, debates, entrevistas, intervenções em direto. É um espaço aberto. É o teu espaço. Vem partilhá-lo connosco. A Semana em Revista Decorreu no passado sábado, dia 14, mais um dos já famosos arreais de Santo António, organizado pelos jovens MIG. O ponto alto desta festa, tão popular, foi a Eucaristia, com a benção do pão de Santo António. Pão esse que apaga a fome de amor, de solidão, de falta de esperança que todos vamos sentindo. A união criada na Eucaristia prolongou-se pelo animado arreial, onde não faltou a boa sardinha a pingar no pão, a febre a quentinha, as sobremesas variadas, fruto da generosidade das pessoas, o vinho, a cerveja e a doce e geladinha sangria que escorreu deliciosamente pelas gargantas. O cheiro dos manjericos, dos cravos e de outras flores subiu no ar, criando com a música um verdadeiro clima de arreial popular. A animação musical esteve a cargo do grupo Pode Ser, do jovem MIG, e várias pessoas subiram ao palco mostrando a força da sua voz e partilhando com os outros os seus talentos e alegrias. Não sei se o Santo António é de Lisboa, ou se o São João é do Porto, ou se o São Pedro é da Póvoa. Sei que em Macedo os jovens MIG emprestaram tal brilho e calor humano ao arreial de Santo António que sem ele Macedo já não é o mesmo. E a confirmá-lo está um número de pessoas crescentes que vêm de longe e de perto participar nesta festa para dar e receber o que o ser humano tem de melhor, a alegria do amor e da partilha. Quando se realizou o segundo concílio do Vaticano entre 1962 e 1965, um dos maiores compositores portugueses de música sacra, Padre António Cartageno, é assim que se diz, Cartageno, estava no seminário. E a partir de 1965, no seminário em Lisboa, este sacerdote diocese de Beja começa a viver com entusiasmo as novidades, essencialmente as de carácter litúrgico do pós-concílio. Formado em canto gregoriano e em composição sacra pelo Pontifício Instituto de Música Sacra de Roma, ele recorda que lia avidamente os vários documentos produzidos por essa magna reunião da Igreja, o Concílio Vaticano II. Apesar dos vários documentos saídos da Assembleia convocada pelo Papa João XXIII, o Padre António Cartageno, realça que o chamou a atenção e que chamou a atenção de todos nessa altura, foi a introdução da língua vernácula na liturgia. Em pouco tempo, passou a celebrar-se toda a Eucaristia em português, mas os cânticos em vernáculo eram poucos e quase sempre inadequados, pois já não correspondiam às novas sensibilidades, escreveu o Padre Cartageno. Esta situação criou um vazio que levou anos a preencher e viveu-se um período de grande pobreza musical. Atualmente, o Padre António Cartageno desempenha o cargo de diretor do Secretariado de Ocesano da Liturgia de Beja e recorda os nomes de Manuel Faria, Manuel Luís, Borges de Sousa, Carlos Silva, José Fernandes da Silva, Manuel Simões e Joaquim Santos, todos eles falecidos, que deram um grande impulso à música sacra em Portugal. Cada um, a seu modo, deram um importante contributo para a criação de um reportório litúrgico que veio começar a preencher o vazio até então sentido e que muito enriqueceu as celebrações litúrgicas do pós-concílio em Portugal. Ao jeito de balanço destes 50 anos do pós-concílio, este Padre de Ocesano salienta que em Portugal se está a tentar ir pelo caminho que a Igreja propõe e acrescenta. Do que conheço do repertório publicado e das praxis das nossas comunidades, creio que se pode dizer que o panorama da música litúrgica praticada em Portugal é globalmente positivo e constata que a oferta de repertório litúrgico-musical é já muito abundante, de razoável qualidade, nada ficando a dever ao que se faz noutros países da Europa. No dia em que o Mundial do Brasil iniciou, o jornal do Vaticano L'Observatore Romano dedicou-lhe uma página inteira, projetando o português Cristiano Ronaldo como uma das figuras da competição. Se não for condicionado por problemas físicos, acredito que este poderá ser o Mundial de Cristiano Ronaldo, sublinha o autor do artigo, Sandro Mazola, ex-futebolista internacional pela seleção da Itália. Para Mazola, que representou o Inter de Milão, Portugal não está à altura de outros países que considera candidatos ao título, mas Ronaldo, enquanto jogador, é tido como o mais completo de todos. O Brasil de Neymar e a Argentina de Messi enchem os prognósticos, mesmo antes de encherem, esperamos, os olhos de quem ama este desporto, refere o autor do texto. A seleção de Espanha também figura entre as favoritas num artigo que revela as expectativas elevadas em relação à evolução das equipas vindas de África e ao desempenho de países vistos como de segundo plano, como, por exemplo, o Equador. A Semana em Revista Janela Aberta Sobre o Mundo A Tia Bambolina Sobre a mesa a dançar O Aborca Baixinha Entona o Pinho O Valdão Tio Silentino Não se cansa de barrar E a banda ainda mal Concelou O Padre Prudêncio Continua a bombar Com o sotear na mão Que a prima pura Exatirou A noiva A noiva e o noivo Estão no chão A rolar E a banda ainda mal Doce Com o sotear Foram a correr Para o banqueiro Caindo uns dos outros A cantar E ninguém estranhou Que o quê Caiu no chão E toda a gente só queria saltar Fugindo a polícia O indivíduo Foi esconder o saco no altar Puseram em sensório Bem-vindos para mais um programa Do Janela Aberta sobre o Mundo Hoje temos aqui Um grande senhor Nós no Face Na nossa página Até fizemos que ele é um tesouro Para nós aqui em Macedo Rui Pedro Pinheiro Que está à frente E por trás Posso dizer assim Está na organização Do primeiro festival de música Em Macedo E nós queremos celebrar A música com ele E queremos que ele nos responda Aqui umas perguntinhas Que temos para lhe fazer Começo por nos falar Um bocadinho de quem é Faça-nos uma pequena apresentação Da pessoa que temos aqui Bem Quem eu sou? Eu sou o Rui Pinheiro Um macedense de raiz Alguém que nasceu em 92 Aqui em Macedo E que fez a maior parte Da sua vida aqui Apesar de Nos últimos anos Em que vivi Continuamente aqui Ter estado Portanto Estudar um bocado fora E fazia viagens Quase diárias A Vila Real Para conseguir Estudar música Puxa Era puxado Sim Era muito puxado Foi difícil É por isso que está Com o primeiro festival E com força Exatamente E nos últimos anos O que é que tem feito Os sucessos As vitórias Que tem vivido Bem Eu acho que só o facto De estarmos aqui agora Já é um É vitória maior É um peito Exatamente E devidamente De chegar a ver o festival Ou não Além de que Pronto Eu acho Que todo o percurso Que eu fiz Até aqui Com mais alegrias Ou menos alegrias Que o que é Perfeitamente normal E que tem que ser Aceito na vida Acho que Um dos maiores feitos Que eu consegui Foi Acima de tudo Conseguir entrar Na escola Supermúsica De Lisboa Contra um bocadinho As expectativas Do que era Na altura Eu ter conseguido Entrar E depois De todo o percurso Que eu fui Desenvolvendo lá Com a criação Da orquestra de câmara E depois também Com a sua Disolução Passado um ano E agora Portanto Acho que O Festival de Música De Macedo É o culminar Da Deste trajeto Todo Bem E porque O sonho Comanda a vida Fala-nos Dos seus sonhos Sonhos Eu adoro Os sonhos Que o senhor Manel faz Na pastelaria São Bastante bons Em relação A outros sonhos Eu acho Que Para além De todo Aquele Discurso Que eu podia De fazer Se tivesse Ganho Portanto O desfile De moda Da miss Universo Que era A paz No mundo E A paz Dos Mãe Oriente Que as crianças Não passem Fome Além disso Que é Perfeitamente Normal E plausível Os meus sonhos Mais pessoais E que tem a ver Com a minha Realização E coisas Que eu posso Fazer mais No imediato Eu acho Que É o dia De amanhã Acho que O dia De amanhã É o meu Maior sonho Não Não pensar Em demasia E não Criar Pontos De referência Que não Se mexam Porque Um sonho Pode ser bom E é bom Extremamente útil Quando nós Às vezes Precisamos De uma orientação E estamos De repente Nós damos conta Bem Eu agora estou aqui Por exemplo Acabei o curso O que é que eu faço agora E se não tiver um sonho Talvez não consiga chegar lá À frente Mas Um dia de cada vez E o dia de amanhã É sempre O maior sonho Em relação A coisas mais A longo prazo Acho que É isso que seria Mais interessante Bem Eu acho que Se Macedo E porque eu Gosto bastante Aqui da região E gosto bastante De Macedo Acho que O meu maior sonho Era que Em Macedo Hivesse Cada vez mais Porque já tem havido Não é só o Festival Que Macedo Que está a fazer isto Mas todas as associações Culturais E entidades Têm estado a postar Cada vez De uma cultura De excelência E o meu maior sonho É que esta região Porque Macedo Comparado com Por exemplo Mirandela Ou Embragança Está muito Muito acima Em aspectos Culturais De excelência Era que toda a região Pudesse usufruir De espetáculos De referência Tal como acontece Em Lisboa Porque Descentralizar Um bocadinho Descentralizar Acima de tudo Descentralizar E que toda a gente Tenha igualdade De oportunidade Em relação A oferta da cultura Pronto Já não falando Na igualdade De oportunidade Em relação À saúde E à educação Porque Em relação A isso Sinto Que não estará Muito Nas minhas mãos Dar o meu Contributo Tendo Estado a escutá-lo E vendo A forma Como vê O sonho Na sua vida Um sonho A curto prazo Que é o amanhã Um sonho A médio prazo Um sonho A longo prazo Foi assim Que construiu O prémio Que foi ganhar A Filadélfia Fale-nos Um bocadinho Desse prémio Digamos Como é que chegou lá Teve Uma avaliação Absolutamente Fabulosa Da parte do júri Como é que Correu todo esse processo E depois Como é que foi ganhar Foi assim Eu tinha uma Ex-colega De faculdade Portanto Do qual éramos Estamente amigos Éramos porque Infelizmente não dá Para manter uma relação De amizade Muito próxima Quando uma pessoa Está em Portugal E a outra está Em Inglaterra Foi o caso dela Que ela Ela vinha da América Precisamente Dessa zona De Filadélfia E Pronto Ela Este ano Foi embora Para a Inglaterra Para enfim Arranjar um emprego Estável E enviou um e-mail Para os serviços Da escola A informar Portanto Os serviços Que estaria a decorrer Aquele concurso E que os serviços Depois reencaminharam Para os vários alunos Tal como acontece Com as inúmeras De atividades Que existem Em Portugal E do estrangeiro Eu nunca fui uma pessoa Muito de concursos Porque Simplesmente Não tinha essa Ambição Extrema Do concurso Acho que Eu sempre Preferi Eu sempre Preferi Ganhar Visibilidade E ganhar O conhecimento Das pessoas Através Dos pequenos esforços Diários Que se vão Construindo E acima de tudo Com casos Como é o festival E diversos Concertos E atividades Que forem Realizando Do que o concurso Bem O que é certo É que Entretanto Eu comecei A ver melhor Regulamentos E a ver Onde é que Eu poderia Eventualmente Até participar Num aspecto Em que Na faculdade Nós temos Que escrever Uma série De peças Consoante O que é pedido No início do ano Para cada semestre E Encaixava ali Perfeitamente Uma obra Para o couro Com umas Dimensões Razoáveis Portanto Que durasse No mínimo Cinco minutos E Decidi então Quase assim A última hora Portanto Faltavam Três semanas Para acabar O prazo do concurso E resolvia Escrever Uma obra Ao início Estava bastante Indeciso Entre O poema Que eu haveria De escolher O O Whitman Portanto Entre os vários Do Whitman O Naruda Talvez Um em português E Depois Eu pensei Se fosse um concurso Em Portugal E se eu fosse Uma pessoa De fora Eles não dariam Valor A que eu Escrevesse Música Sobre um poema De um dos maiores Pentes Que eles têm Então acho que O Whitman Além de A nível Do pensamento Ideológico Se aproximar Bastante do mundo Principalmente Que me concerna A relação Religiosa E a concepção Religiosa Do ser humano Acho que Depois foi Dentro daqueles Poemas todos Escolher um Que eu achasse Que valeria a pena E escolhi Por acaso Escolhi Aquele poema O Song of the Universal No qual Comecei por fazer Uma análise Sobre o Verdadeiro Teor Do seu significado E comecei Então A compor Verdadeiramente A peça Do concurso Isto também Paralelo Com algumas Outras Tentativas De outras peças E Que digo Que seria Aquilo Se digo Que seria Aquilo Com aquelas Portanto Com uma linha De pensamento Musical Que eu estava A desenvolver Na altura Portanto Um artista Tem sempre A necessidade De reformular Os conceitos Que São inerentes A ele É pelo qual Ele ordena O seu caminho Portanto Eu era um compositor Extremamente ligado À música romântica E à estética Da música romântica Do final do século XIX Início do século XX E A desconstrução Da Daquele Daquele Sistema Todo Que envolve Aquela música Através De um sistema Meu e pessoal Foi muito importante E foi aplicado Logo Dessa peça Foi um sistema Que foi também Indo sendo Aplicado E ajudado Como a pessoa Porque é um sistema Que se baseia Muito Naquilo Que é o natural Portanto Na série De charmónicos Que é No fundo A quantidade De complexos Que existem Em qualquer Timbre Para que o timbre Seja reconhecível A minha voz É diferente Da sua Pela Diferença Entre E o equilíbrio Dos harmónicos E cada som Eu produzo Uma série De harmónicos Que são mais ou menos Audíveis Em relação À intensidade Ou à forma Como é Executada Então A parte Religiosa E a parte Dos harmónicos O estudo Dos harmónicos O estudo Da música Romântica Levou Na verdade Foi o oposto Na verdade O que aconteceu Foi eu Desconstruí Aquilo que me baseava Para fazer A minha música Antes Que era uma música Muito ligada À música romântica Mas com os pés Assentos No século XXI Para uma música Que fosse mais Moderna Porque achava Que tinha necessidade De fazer Algo mais Moderna Janela Aberta Sobre o mundo Um monte de rios Será que alguma coisa Melhor Que a companhia Daqueles Que a gente adora Né O que é Desses dias Em que estamos Todos juntos O otimismo Mantém-me vivo O mundo é tão cruel Que a espécie A solução é sorrir Estamos todos juntos É bom estar assim Fazer chuva ou faça Sol O que a gente quer É perdida E se há algum problema Não esperar surgir A solução é sorrir Estamos todos juntos É bom estar assim Fazer chuva ou faça Sol O que a gente quer É perdida E se há algum problema Não esperar surgir A solução é sorrir O mundo é que te rios Toque, toque, toque Quem é? Sou eu O grande amor Da tua vida Mentira Chocolate não fala Janela aberta Sobre o mundo Uma vez que te rios Ou você A solução é sorrir Que você mora Em toda a vida Sabe, que eu vou A solução é por A solução é a A solução é a Amém. 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 Estamos então a ouvir a abertura de 1812 do computador russo Tchaikovsky, que é uma abertura que foi composta para celebrar a vitória russa sobre as rivais napoleónicas. Amém. 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 Havia uma lacuna imensa sobre a música erudita e algo que fosse um evento que cooperasse com os comerciantes, porque o pessoal pode fazer os eventos e os eventos podem correr muito bem, mas é muito importante fazer com que seja riqueza na região e se um evento puder dar essa ambição à cidade era muito importante e é nessa perspectiva que nós temos estado a trabalhar e desenvolver todo este projeto. Como é que fizeram isso? Então como é que foi que envolveram os comerciantes nessa...? A forma de envolvimento dos comerciantes parte, por um lado, na música nos restaurantes, que é um evento que pretende... não é só o próximo facto de estar a fazer música nos restaurantes, e as pessoas estão a ouvir, é criar uma interação com o público através da música e levar as pessoas a saírem a comer fora, de modo a que se estimulassem até aos restaurantes X ou Y naquele dia, que eu já referi quais são os restaurantes que estão a participar na iniciativa, por causa da atividade que o Festival de Música de Macedo está a desenvolver lá. Portanto, amanhã, quarta-feira, será o Dona Antónia a receber os grupos do Festival de Música de Macedo, na quinta-feira será o Restaurant de Brasa e o de Roma a receberem o Festival de Música de Macedo, e na sexta-feira haverá música em restaurantes na Marisqueira o Novo Mariano. E o culminar da nossa associação com os comerciantes vai até à Noite Branca, que é na quinta-feira, que é um evento que nós estamos a convidar os comerciantes a abrirem portas a partir das 21h, havendo dois palcos ou dois sítios no centro da cidade onde eles terão alguns grupos a tocar, as pessoas que são convidadas, portanto, a sair à rua e a vir ver os grupos, a vir fazer as compras, a aproveitar os descontos que os comerciantes têm nesses dias, e até a fazer algumas compras que necessitavam já algum tempo e aproveitar porque os comerciantes estão já a fazer alguns descontos, e movimentarem-se nestas ruas centrais à volta da Câmara Municipal, onde estará, portanto, os grupos, os bares de Macedo estarão na rua com as barraquinhas em frente à Câmara na quinta, sexta e sábado, e na quinta-feira eles terão a música, na sexta-feira será a noite do DJ Fernando Alvim, os Meleque Mecaia, infelizmente, por questões de organização associativa e direcção do festival, foram impossíveis de comparecer, então, aqui no Festival Música de Macedo, e no sábado serão os DJs residentes dos bares de Macedo a fazer a animação daquela noite, portanto, será um bar imenso ao ar livre, no qual todas as pessoas são convidadas a estar lá presentes, na sexta-feira, além do apoio máximo da Câmara Municipal, será uma noite com um apoio bastante grande do grupo Sescais e Filhos, que está a ajudar-nos imenso nesta iniciativa, e que foi sempre, desde o início, um parceiro indiscutível. Além de que, todas as atividades, ou a meio das atividades serem na rua, possibilita que as pessoas estejam perto dos comerciantes e se estimulem a comprar. Isso e aquilo que não vem encartar, que são atividades diversas que irão surgir na cidade. Falamos na parte comercial, nos restaurantes, no comércio, e as empresas, têm dado algum feedback positivo, negativo? Como assim? Se aderiram, se aderiram, se tiveram muita aderência por parte das empresas, era isto? Sim, sim, digamos que a aderência do... Os comerciais de Macedo disseram, sim, vamos apostar, e vamos nós, inserimos e participamos. Exatamente, portanto, digamos que 95% dos comércios ao quais nós questionámos aderiram à iniciativa de Zona Ito Branca, e a maioria das empresas, a quais fomos pedir apoio e patrocínio, estiveram sempre bastante receptivas e a trabalhar em prol do festival. Não dificultaram as coisas, não dificultaram as coisas e ficaram agradados que, sim, e acima de tudo ficaram agradados que se estivesse a desenvolver um projeto deste tamanho, é aqui na cidade. A pensar neles também. Sim, porque é uma moeda de troca, não é? Nós oferecemos a parte cultural, nós damos as oportunidades de negócio e eles também têm um retorno quase imediato das cidades do festival. Pode-nos dizer, assim, vendo as coisas a partir do que acabou de falar, podemos dizer que os objetivos estão a ser atingidos? Estão a ser atingidos? Os objetivos têm sido cumpridos e atingidos e superados, acima de tudo, que é isso que nós estamos a pretender, porque, para ser sinceros, nós fomos sempre as expectativas muito em baixo, de modo a que, acima de tudo, não nos desiludamos para que possamos encarar o segundo ou terceiro dia, porque a avaliação é feita diariamente com uma sensação de dever cumprido e mais do que cumprido, de dever muito bem feito e muito bem com o costume de outra parte das pessoas. E aqui realço um dos melhores concertos que tivemos e quais as expectativas eram até bastante baixas em questão ao público, que era o concerto que nós fizemos em Lama Longa. Fizemos um concerto numa aldeia fora de Macedo, de modo a levar também às pessoas mais isoladas, que não teriam hipótese de vir ao festival, ver o que está a passar aqui, levar um bocadinho de música até eles. O concerto aconteceu no domingo, às seis da tarde, parte do concerto foi realizado na igreja e outra parte foi feita na rua, no qual se cria um ambiente bastante interessante, porque era quase o pôr do sol naqueles montes mais altos ali à volta e todo o ambiente estava bastante interessante, muita, muita gente, muita mais gente estava à espera, gente não só de Lama Longa, mas gente das aldeias vizinhas, mesmo da Torre Dona Chama e, curiosamente, gente de Mirandela, gente que vinha de Mirandela até a Lama Longa, ou de Macedo, que diziam, bem, eu já não vinha a Lama Longa há algum tempo e ia haver uma atividade destas aqui, levou-me a voltar à terra e estar até com a família, mas, acima de tudo, foi um estímulo para eu voltar cá. E isso foi muito bom porque a aderência foi muito grande, muito grande, e o que a nós, especialmente na parte do coro do festival, que é o governo do residente que está a trabalhar connosco diariamente, foi muito importante para eles porque o acolhimento daquelas pessoas de oferecerem-nos um lãs depois do concerto e toda aquela envolvência que se criou, foi muito interessante e comoveu especialmente a maestrina do coro, porque, geralmente, nós acompanhámos sempre o coro entre os idados, mas, por motivos de agenda associativa, não nos foi possível levar o coro até a Lama Longa para eles começarem a sair para a atividade e eles foram um bocadinho sozinhos por conta de hoje. E, na verdade, corredou lindamente porque havia uma grande recepção à espera de hoje, eles tiveram todas as condições para poder ensaiar e fazer o concerto, de maneira que desse dignidade às pessoas que a estavam lá a ouvir. A missa correu bem no domingo? A missa correu bem no domingo. Infelizmente, tivemos questões infelizes antes, o que nos stressou e pôs bastante aflitos com algumas questões e que nos levou até, infelizmente, a não cuidarmos muito bem dessas situações, mas o coro é constituído por gente que tem a consciência do que é que é estar em concerto, acima de tudo, e fazer o seu trabalho com a melhor qualidade possível. Muito bem. Ponto e vírgula O pensamento de hoje é de Dalai Lama. Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Não importa quais sejam os obstáculos e as dificuldades. Se estamos possuídos de uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho. Ponto e vírgula Janela Neta Sobre o mundo Voltamos, então, à nossa mesa de conversa. Foi abordada, na segunda parte, a religiosidade. Portanto, vocês atuarem também nas igrejas. Eu perguntava-lhe o porquê de equacionarem, neste primeiro festival de música, três programas distintos de concertos em igrejas. Acima de tudo, o que nos levou a organizar estes concertos nas igrejas foi o facto de se aproveitar verdadeiramente o património arquitetónico existente no Conselho. Estamos a falar de duas igrejas com uma beleza arquitetónica impar, a igreja de São Pedro, em Macedo, e a igreja de Tomalonga. E a igreja representou sempre um papel importante na música. E aqui, face ao que foi lido no início, a minha opinião sobre a reforma do Conselho Vaticano II, especialmente no Conselho à Música Sacra em Portugal, não foi sequer a melhor solução, especialmente, para a nossa região. E existe uma locuna muito grande a nível da formação religiosa em Portugal. Tem vindo de existir, sente-se muito aqui na diocese de Bragança. O facto de não existir, por exemplo, o único órgão que tu vês restaurado é uma das coisas mais visíveis. Felizmente que estamos a trabalhar num processo que o leve a bom porto, com a ajuda do Estado, porque até o órgão, como está integrado na sede de Miranda do Douro, é património do Estado, abrigo da lei dos muitos nacionais de 1910. Mas acho que, acima de tudo, é necessário formar-se gente com capacidade e sensibilidade musical e litúrgica para que se fomente a música religiosa em Portugal. O facto de serem duas igrejas e dois programas diferentes, um barroco, um romântico e outro que oscilava entre ambos, era para demonstrar a capacidade que a igreja teve em fazer a música e apoiar a parte musical durante muitos séculos. e que foi um contributo bastante importante, o facto do Conselho Vaticano II só ter permitido que a missa fosse realizada nas línguas vernáculas após 1952, o que são 400 anos de atraso faz, por exemplo, a igreja alemã, portanto, o que permitiu que fosse criadas obras ímpares durante esses 400 anos, e que enriqueceram imenso a cultura musical, não só religiosa, mas também a cultura musical envolvente. Esta simbiose é, portanto, importante e torna também, se calhar, a parte litúrgica também mais bela, digamos assim. Sim, exato, e infelizmente com o apoio da Câmara Municipal conseguimos ir à MAFRA buscar um órgão, portanto, positivo, que permitisse que o Conselho fosse realizado com condições muito semelhantes como seria realizado, por exemplo, em Lisboa, ou no Porto, ou num sítio onde houvesse as mesmas condições, portanto, não havendo as condições, não é uma forma de criar as condições. O facto de convidarmos o João Vaz, portanto, o professor Dr. João Vaz, a vir fazer esse concerto, que é um organista de renome internacional, que tem uma carreira internacional até bastante extensa, e mesmo a nível nacional, pronto, enfim, mais na área de Lisboa, porque é onde ele reside, embora ele faça conselhos por todo o país e por toda a Europa, é realmente um das cabeças de cartaz da parte erudita do nosso festival, e foi uma pessoa que acho que contribuiu imenso para o equilíbrio da música organística em Portugal. O que é que acha que este género musical desperta nas pessoas? Como é que toca? O feedback que eu tive logo após o concerto, e também a missa, mas especialmente depois do concerto, porque depois da missa, enfim, como eu era o concertista, eu também me quis retirar um bocadinho para poder, enfim, descansar um bocadinho devido aos stress vários decorridos nesse dia. O feedback que eu tive depois do concerto é que as pessoas ficavam, o tempo necessário, ficavam a tarde toda, se fosse preciso, a ouvir... Embuídas, não é? Exatamente, as pessoas estavam de tal maneira cercadas pelo espírito, a música adequou-se extremamente bem ao património arquitetónico, a acústica facilitou imenso o trabalho dos nossos músicos, e as pessoas acho que pediram mais, sobretudo pediram mais e mais atividades destas. Eu gostava de saber o que é que o liga tão intimamente a este género musical, ou estamos a falar de música sacra? Da música sacra, portanto, o facto de eu, de a minha formação musical ter baseado no órgão, porque o instrumento que eu estudo e que eu estudei no conservatório, que depois me levou às concertos de música, embora não naquele instrumento, o órgão foi um instrumento que está intimamente ligado à música religiosa, não só à católica, mas à música religiosa europeia, em geral, portanto, de toda a matriz que é música sacra europeia, que depois também se expandiu para os Estados Unidos, acho que esse é o principal fator, portanto, eu comecei como músico de igreja, fui evoluindo à custa dos meus estudos no conservatório e ocupando alguns cargos a nível organístico em Lisboa, a música sacra sempre despertou em mim um grande interesse, porque também acho que o meu contributo para ela seria extremamente útil, especialmente estando eu vindo de uma região onde não existe praticamente ninguém formado a nível organístico, a nível de conservatório, a nível superior, portanto, existem pessoas que tocam órgão, mas falta um bocadinho aquela parte de formação a nível de reportório organístico, enfim, e acho que seria extremamente importante para mim, extremamente importante, para mim e para a região conseguir fazer alguma coisa em conjunto. Olha lá, Atila, tu não tens uma partida para pegar o Ruídia? Eu descobri que o Ruídia foi ou é, que nascerá Jovem Mica. Sim, fui Jovem Mica, sim. Não posso dizer que sou porque não estaria a ser honesto, não estaria a cumprir com os objetivos que na altura eram os objetivos dos jovens Mica. Foi uma fase importante, foi uma fase que levou a outra realmente. O facto de eu ter sido o jovem Mica, que está ligado à igreja, levou-me também a estudar órgão, e a estudar depois na Escola de Mica de Mica no Porto. E acho que, pronto, foi esse espírito religioso, apesar de agora a minha espiritualidade estar num patamar um bocadinho, não digo superior ou inferior, digo diferente. Acho que, apesar de tudo, o trabalho que vocês têm vindo a dizer a desenvolver a todos os níveis é interessantíssimo e tem sido muito importante para a região e para a diocese, porque já passaram mesmo a nível diocesano. Na minha época era só ali em Balsamão e um pouco mais se fazia. E realmente a evolução foi muito grande. Neste momento os jovens Mica já estudam viola. A sério? E essa atividade é verdade. Não sabia, acho extremamente importante que se namise de todas as formas possíveis a cultura aqui em Macedo. É verdade, acho que sim. E pronto, estamos quase a chegar ao fim. Ah, vamos lá transmitir então aos nossos ouvintes a nossa agenda desta semana. Vêm aí as atividades que vocês podem e devem partilhar e participar. Então, os jovens Mica continuam a atividade cara. É voluntariado na Unidade de Cuidados Continuados às 18h, todas as quartas-feiras. Já sabem, juntem-se a nós. É tão bom fazer voluntariado. Em junho, dia 21, das 10h às 13h e das 15h às 18h30, decorre no Centro de Saúde, com o apoio dos jovens Mica e no Centro de Saúde de Macedo Cavaleiros, a consulta gratuita de diagnóstico precoce de cancro oral. Portanto, das 10h às 13h e das 15h às 18h30, dia 21. De 25h a 28h, decorre junto ao Parque de Campismo de Vila Flor, o campo de férias com o tema Caminhar Juntos. No dia 27 de junho, decorre em Vila Flor o Festival Diocesano da Canção Mensagem, com o tema Não te conformes, transforma-te, organizado pelo Secretariado Diocesano. Em julho de 22 a 29, decorre a peregrinação a TZ com o tema Vem Viver TZ, organizado pelo Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil e Vocacional. Já sabem, podem inscrever-se nas nossas atividades, telefonando para o 917-048-015 ou visitando o site do Jovens Mica www.jovensmic.marianos.pt onde encontrarão toda a informação e as diversas fichas de inscrição para as atividades em que desejarem participar. Por aqui prometemos que iremos atualizando as atividades, quer através da nossa página do Facebook ou então, já na próxima semana, no próximo programa. Até já! Espaço Agenda Espaço Agenda da nossa parte, vamos dar, eu, digo já . . . boa noite e boa tarde e bom dia a todos, não é? O programa repete sábado de meio-dia à uma. Quem quiser pode ir à janela aberta, está lá e fazer domenário de ouvir o programa pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Por aqui, daqui da mesa, para todos, boa noite e vamos dar ali a palavra às minhas amiguinhas, às minhas abelhinhas e às minhas abelhinhas e às vezes ao ponto a se despedir. Não se esqueçam de sair à rua, que está a ver o primeiro festival de música, acho que devem participar, que vale a pena. Até à próxima semana. Até à próxima sexta-feira. Eu finalizava só indicando algumas atividades que estarão a decorrer no Festival de Música de Macedo. Acima de tudo, estas atividades são atividades que estão no cartaz, mas não deixem de sair à rua porque a música, a partir de amanhã, vai voltar em força a Macedo e vai aparecer do nada. Eu referi, então, a música no restaurante já amanhã, no restaurante de Zona Antónia, no dia 19, no restaurante Brasa, restaurante de Roma, portanto, dia 19 também será à noite branca, onde os comerciantes estão abertos a partir das 21 horas, com alguns grupos culturais a tocar no centro da cidade. Na sexta-feira, no dia 20, há um concerto às 18 horas pela Brasa Band da Expro Art, na Praça dos Secadores. Há música no restaurante Marisqueira, o novo Mariano. Temos aqui a nossa Raquel. Sim, sim, sim. Na verdade, a Raquel está-me a obrigar a dizer isto. A Raquel tem sido uma pessoa que apoia o projeto também desde o início, porque me merece que a Marisqueira esteja cheia de boa música e de boa gente. Às 21 horas, será o concerto da Orquestra Sinfónica da Expro Art. Às 23h30, então, o nosso concerto dos Marisqueira Caia, infelizmente, não será possível realizar-se, mas, a partir dessa hora, estará o DJ Fernando Alvim a atuar no jardim, em frente à Câmara. Juntamente com os bares, portanto, será um mega bar ao ar livre, no qual as pessoas poderão aproveitar uma noite única. E, no sábado, dia 21, haverá às 9 horas a arruada das bandas participantes no concurso de bandas. Portanto, se ouvir, se acordar com música, aí, certamente, vai acordar muito bem de se exposto. Às 10h, começa um centro cultural o concurso de bandas, qual poderá assistir e convém assistir para apoiar as bandas também do Conselho ou dos seus Conselhos, nomeadamente, refiro-me a Macedo, Alfândega e Mogadouro. E, às 16h de sábado, portanto, no Museu de Arte Sacro Recital de Guitarra, às 18h, o estereofónico que está na Praça dos Chegadores e, para terminar, às 22h, a nossa cerimónia de encerramento em frente à Câmara Municipal, seguindo a animação dos bares da cidade, também em frente à Câmara, portanto, com muita música, muita animação e muita festa. Vai ser um resto de semana indescansível, muito certamente. Eu acho que sim. Venham daí, venham daí, venham cá. Gente, não sei. Exatamente. E aproveitem, assim, os contos feitos nos restaurantes que são feitos nas diversas lojas e nos diversos restaurantes e não me diz que era. Vocês não querem mesmo terminar. O nosso muito obrigado ao Rui Pedro. Mais uma vez, o nosso muito obrigado também por estarem connosco numa edição do Janela Aberta. Tenham uma ótima noite, uma ótima tarde, claro, um ótimo bom dia e, por preferência, no sábado, acordar com as bandas e depois ouvir o Janela Aberta. Muito obrigado, nosso muito obrigado. Divirtam-se. Janela Aberta Sobre o Mundo Somos uma janela de comunicação aberta. Abre horizontes, põe-nos em contato com o mundo lá fora. É a janela do nosso olhar. I have a dream. Janela Aberta Sobre o Mundo É um espaço de informação semanal com música, debates, entrevistas, intervenções em direto. É um espaço aberto. É o teu espaço. Vem partilhá-lo connosco.